E a 9 vem de Perfecto Bot, Electronic, Simple, Bumbla, porra, e ele Simple, e me confundi aqui, ele voltou, ele voltou, o Bumbla voltou de mim, ele voltou, 13, 12, 11, 10, 9, e aqui acabou, hein? Será que vai ser rápido ou devagar? Eu, mano, não sei, viu, velho, porque agora com o Bumbla, né, esse time da nave, eu acho que ele já é bem mais forte que o da Astralis, mas vamos ver, tem uma charada ali minha, o que é, o que é, o que é, que não trabalha... Boa tarde! Oh, olá, chegou, salve, Tigrão! Salve, Lima, salve, Gal! Uma boa tarde aí, estamos aí, hoje que temos, né, a gente tava falando da SL, eles chamaram o Glaive pra comentar o jogo da Heroic, e hoje aí aparentemente... Ah, juntaremos! Tô junto, tô junto! Toma! Ficou bom o round! O Bumbia é do time da Astralis? Hum, Bumbla! Caiu com o Fig? O Config e o Blame F, eles jogam demais, viu, velho? Já vai guardar aí, tem jogo, o Electronic meio que vai, não vai, vai, não vai... E a SM4 aí, hein, Tigrão, ó? SM4, você não vai me convencer. Não, mas eu não quero te convencer dela, não, velho, essa aí só me trouxe trauma, velho, essa é a do meu contrato que não deu certo, Gal. Nossa! Tomei uma pancada dolorida nessa aí, né? Mas eu queria ela só pela raridade mesmo, eu não acho ela bonita, não. E, Michel, e ontem, hein? Tá em crise? Chama xílha, velho! E o Brasil estar com dois times no Mundial é muito importante isso aí, Gal. Tem que contar também a rapaziada do Nip, que eu gosto muito deles, então foi da hora. Aí, Nip e Laude no Mundial, né? Exato. 3, 4x2, 4x1? 3, 5x2, 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 5x2 Terranos ganham. 3x1. Campeões de Major sendo seduzidos pelo Valorant, velho. Tá tendo um papo aí que o Steve aí é figurinha carimbada nos lobbies de Valorant aí, velho. Cara, não é papo não. Pelo game apresentado, velho. É com certeza, velho. Com certeza. Nos lobbies de CS é que não... Né, Limear? Nos pubs de CS é que não acredito. Vingula de MP9, né, velho? Ele não para, velho. Simple consegue aqui. Caiu Simple. Caiu Bumbla. O Perfecto não consegue também. É só o bot. 1x4 vai sacar aí o segundo pontinho do time da Astralis. E hoje teve anúncio, né? Finalmente anunciado o coach do MIBR aí, Bit Tigrão. Estava esperando a sua presença para você falar mais sobre esse time favorito ao Major, né? O título do Major, né? Que surpresa, hein, Gal. É. Mas... Não, da hora, mano. Bitão, o cara tem uma mentalidade para o game que eu levo muita fé nele, velho. E se o time já é isso tudo, imagina com ele, né? Agora vai ser campeão de Major e de Grand Slam. 4x2. O MIBR que, inclusive, joga a grande final. Que o G3X já foi presença VIP em balada, né? Baladas paulistanas. 5x2. Real, Gal. Real, velho. Real. É... O jogador do G3X entra de graça? Cara, peraí, ó. Deixa eu ver aqui. Peraí, porque eu arrumei meu closet e agora eu consigo entrar. Peraí. Enquanto isso, o Limas fiz um treininho de peitola ontem que eu tava pra cima. Eu saí do treino me sentindo, meu irmão. Renato Cariani com o Toguro, com o Paulo Guzzi, viu? Tô até meio machucado hoje, velho. Nossa, peitola estralando. Tá na live? Tô. Ó, ele vai guardar aqui, né? É baixo, né? Não que não tinha, né? Mas... É, mano, aí eu vou falar que eu não lembro assim, velho. Mas eram umas matinês da hora, Tigrão. Era uma matinê, né? Velho, era a época... Porque hoje em dia, hoje em dia você tem acesso a tudo. Era a época que você ia na matinê pra tirar uma, velho. Andar com os amigos, trocar uma ideia, comer uma batata frita, jogar, desafiar um dos melhores times do Brasil. Hoje em dia a molecada só pensa em drogas, tá ligado, velho? Isso é true, velho. Eu lembro... Nessa época não tinha muito. Nossa, vamos pegar mulher. Vamos na matinê pegar mulher. Eu lembro que a primeira vez que eu fui numa dessas matinê eu tinha uns 13 anos, velho. E eu colei e fiz um passinho pra umas musiquinhas, velho. Era... Vai defusar. Seis a dois. Era isso que eu ia falar, velho. Você leu perfeitamente. Não sabe. Era o mais. Na verdade, a... Era uma época que a... A exceção, né? Era alguém ir pra ficar de... De... De paquera, né? Nave 6, Astralis 2. Bons tempos, velho. Tá aí uma parada, velho, que eu fico triste. Pelo Lima, que ele não pegou e saiu. 7x2 é duro, mas um 7x3 o jogo muda aqui. É... Será? Perfeito? Vai enfileirar três. Um... Nossa! Olha a farsa inimiga! Um... Meu Deus, velho! Não foi o suficiente. Bombe B é das Astralis. A C4 vai ser plantada. Tem jogo aqui, viu? Pô... Muito se fala, né? Das... Pra recuperar... Ah, recuperou. E aí vai ter que guardar. Ah, pô! Tem as letras, né? Ele vai? Ele vai? Ele não vai. Não vai, né? Não vai. Tipo, as letras das músicas dos anos 80, os anos 90. Aí, pô, umas... Né? Dança na boquinha da garrafa, pá. Mas eu acho que não tinha, assim. Nossa, deve ser, velho. Imagina! Tipo, pô, você tá lá, festa pro seu filho, sua filha. 11 anos, 12 anos. E aí é só... Ela me falou que quer rave, balinha. Vai, 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 vai. Cara, vai ser uma balinha pro trabalho. É, moço, cara. Dá mais não, cara. Cancela, velho. Olha. E toma. E envolver, né? E o passinho do envolver também. Caraca, o passinho do envolver é family friendly total. Total, né? É uma flexão, é academia, assim. Nada a ver, pô. O que que é? Olha. O passinho ali. Mano, tá aí, velho. Tá aí. É foda, velho. Você faz na festa com a tua tia ali, né? Familiar. Pô, familiar, velho. Familiar, velho. Olha, olha os anos 2020, como é que tava o rolê, velho. E a gente chegou, a gente chegou nesse momento, velho. Nave 8, Astralis 3. Ou então vai piorar ainda mais que vai pra um nível que eu não sei nem o que é. É, pode ser também. Não dá, velho. Lembra daquelas músicas family friendly? Tem filhos nessa idade, mas eu imagino que se eu estivesse indo, eu estaria horrorizado, mano. Gal, eu tô doido pra arrumar um filho, eu fico com medo dessas coisas, Gal. Imagino daqui a tipo 4 anos eu tendo que falar com a minha filha, tá ligado? Sobre um negócio desse, velho. Os dois, né? Um contrato de 3 anos, velho. Não, eu vou te falar aqui pro Glaive e eu passo um paninho legal, viu, velho. O Glaive ainda joga da hora, o cara, pô, vitorioso. Capitão, agora o XY tá muito inchado, velho. Tá sem, não tá dando, velho. É, teve literal, teve um momento que o XY, ele voltou de umas férias inchado e não desinchou, né, velho. Cara, hoje, hoje, sem maldade nenhuma, o Fênix é 10 vezes melhor que o XY já. Simple. E aí 11 a 3. E aí o XY tá... É pra tirar a inveja, né? Ah, é? Se for, tá ótimo. É pra ela ficar linda mesmo. Hum, acabou. Acabou o sonho de uma kill. Não vai ter nenhuma kill, velho. 12x3, 0x14. Quer picar, picar. Quer picar, picar. Um rolê desse, né? A herói que ficou nuque. Ah, vamos evolucionar o CS. Vamos picar TR. Tomaram 12x3, 11x4. Olha ele. É duro, velho. Aqui era um 4x3. Ainda tá conseguindo voltar no round de astralis. É. Vamos lá. Relaxa, XY. Já pegou a sua kill, velho. O mapa já... A sua você já fez. Assal, né? Assal. Assal tá jogando agora... Picou em chique, tá jogando a semifinal lá? Tá. Tomou 12x3. No intervalo do jogo... No intervalo do jogo, o eletrônico aponta para o monitor e olha para o Simpo. O Simpo olha e dá risada. Vem na tela dos cadetes. O que será que ele está apontando para que números ali no intervalo? É. Ou para que nick, né? Para que nick que ele estava apontando, velho? Caramba. Aí é duro, velho. Aqui já vai caindo a casa. É 3x2. Perfeito. De Mac 10. Né? Leleque aí de galhar. 14 a 3. 55 segundos aí sobrando. Caiu Leleque. É só o perfeito. O que é que ele está apontando? A GodSaint, infelizmente, não acompanha essa live. Eu acho que eu e ele é lunático. Ficou ansiente em cima da Big. Tomou 13 a 2 no primeiro tempo. Perdeu de 16 a 4. Tá pulando o pique que eles deram no Mob Star Riders e ganharam ali, hein? Não, calma, calma que tem ainda. É... Aqui no 4x4, 15 a 4. Caiu a casa, velho. A GodSaint picou ansiente em cima da Liquid e tomou 16 a 4. Tomou 11 a 4 no primeiro tempo e 5 a 0 no segundo. Caramba, a GodSaint, ela está picando em cima de todo mundo, né? A GodSaint está picando ansiente, velho. É porque eu acho que ano passado eles tiveram bastante sucesso nesse anociente aí, não tiveram? Pois é. Ele também virou o mapa de um conforto deles, assim, velho. Pois é. E às vezes o bonde passa, né, velho. Cara, o... Calma aí. 3... 3x2. Acabou. 16 a 4. 1. 1. 2.